Olá, bonis! E hoje estamos aqui para o último haul que eu estou a filmar hoje porque eu já filmei muitos vídeos hoje e por isso esperem ver-me nesta camisola durante vários vídeos, ok? E hoje o vídeo foi muito pedido mesmo, muito pedido no Facebook, eu perguntei se vocês queriam que eu filmasse e vocês pediram muito, muito, muito por isso obrigada pelo vosso apoio e obrigada por quererem ver estes vídeos e é um vídeo de comprinhas da Primark a famosa marca e eu fui lá e perdi um bocado a cabeça portanto eu comprei comprei muita coisa mesmo e... Oi? Ok, enfim portanto eu comprei imensa coisa na Primark algumas das coisas que eu comprei eram prendas de Natal por isso eu não vou mostrar aqui mas eu comprei muita, muita coisa para mim muita coisa de Natal portanto, daí também estes vídeos que eu vou filmar hoje são quase todos temáticos e é por isso que eu estou toda natalícia gosto dos meus brincos eu adoro e então, sem mais demoras vamos lá mostrar-vos essas coisas da Primark de certeza que vai ser um haul longo mas eu vou tentar ser o mais rápida possível eu vou começar pelas coisinhas assim mais pequeninas e depois passo para a roupa comprei este espelho vai agora fazer um reflexo imenso para vocês Olá bunnies e ele é super giro ele é em forma de concha eu andei a resistir a este espelho durante muito tempo uh deveria uh luz eu andei a resistir a este espelho durante todo o verão que eu acho que ele já saiu no verão ele é super giro ele é em forma de concha tem brilhante aqui à volta tem uma coisinha roxa e diz mermaid material e eu acho que ele é super giro e tem esta fitinha para pendurar e ele está pendurado lá em baixo no meu boudoir que é o meu salão onde eu faço a minha maquilhagem profissional portanto se vocês não conhecem e foram na zona do posto e quiserem podem vir cá ok e podem também comprar os balsas de natal do Zabon e do Zabon que já estão à venda e portanto eu resolvi comprar este espelhinho que eu achei super fofo e ele custou eu vou dizer os preços daquilo que ainda tem preço ele custou 4€ depois também para o meu boudoir comprei esta toalhinha aqui que ela é cinzenta porque a minha casa de banho do boudoir é toda emprateada e ela tem um pinguim super fofo e depois tem esta risquinha super giro também que eu adoro e eu já a usei por isso é que ela já não tem etiqueta comprei também este saco enorme de plástico saco não este necessário não é porque eu estou a precisar assim às vezes quando vou para algum lado eu preciso tomar banho no hotel ou assim ou no ginásio ou whatever e este saco é bom porque ele é impermeável não é e ele tem imensos desenhos super gires que diz tribe hashtag tribe girl gang e coisas assim basicamente é isso que diz tribe e girl gang e depois tem um monte de coisas e ele custou 5 euros como vocês podem ver ali e só reparei agora porque aqui em cima ele diz I love makeup porque isto supostamente deve ser para maquiagem mas eu não vou usar para isso depois comprei estas coisinhas aqui que eu vi muita gente falar sobre elas elas são basicamente uma imitação daquele beauty eraser alguma coisa assim que vem na Sephora que é uma toalha que tira a maquilhagem toda e eu achei curioso elas são bastante mais baratas elas custam 4 euros 3 coisinhas enquanto a da Sephora não sei bem o preço mas é 16 19 euros uma toalha mas é original e elas são super macias gente são assim ok vem duas rosas e uma branca elas dizem que uma parte tem um preço super macio uma parte é para limpar a casa a casa de banho não não é a casa de banho é a cara e a outra parte é para esfoliar não sei qual delas é que será para quê mas são super super macia gente super macia mesmo e eu estou curiosa para experimentar ainda não experimentei porque queria filmar este vídeo mas depois eu digo-vos alguma coisa se vocês quiserem saber depois comprei outra coisinha que é lá para baixo para o meu bolo do ar que é esta chávena assim não é ela parece uma chávena e ela é em cor de rosinhas ela é uma vela só que isto não é bem para acender eu gostei dela para decorar porque eu acho super giro muito Alice no Peixe das Maravilhas e ela não sai tá gente isto ela cheira a rosas porque não é um dos meus cheios preferidos mas eu achei que ela ia ficar muito muito bem lá em baixo eu acho super fofinha ah e um pormenor eu parti é que da parte da asa mal cheguei a casa isto caiu ao chão e eu parti logo não é? fiquei super triste foi mal cheguei a casa mas depois eu consegui colar e isto custa 6 euros depois comprei discos de algodão lá porque eu acho que são super baratos eu gosto bastante deles eles custam 75 centimos e comprei também estas toalhitas úmidas dos Trolls isto porque eu faço pinturas faciais e isto é giro porque eu uso toalhitas essas pinturas faciais e é giro porque os meus gostam dos Trolls e assim achei que era fofo e elas custaram 2 euros e tem 72 depois comprei também estas toalhitas aqui que são Sport Wipes 3 em 1 e elas vinham com um pack de duas uma já não está aqui elas custaram 1,5 duas e elas basicamente são o que? são equipos de toalhitas desodorizantes o que eu acho ótimo porque às vezes eu é assim sempre que sou ou que faço esporte ou qualquer coisa do género eu gosto sempre de tomar banho a seguir sempre ok? eu detesto não há coisa que eu detesto mais do que estar suado e não tomar banho mas às vezes imaginem sei lá não podemos tomar banho logo naquele momento ou algo desse género eu gostei muito por pôr ser muito a vale alguém sozinha em casa gente por favor portanto nós não podemos tomar logo banho naquele momento por algum motivo ou porque não estamos em casa ou assim então podem sempre passar estas toalhitas que eu já experimentei e elas de facto são extremamente refrescantes e tiram aquele cheiro a suor não é que eu cheiro muito a suor mas percebem? fica um bocadinho mais fresco e tem um aroma agradável portanto eu achei uma excelente excelente compra tem lá na Primark na linha de caixas foi onde eu encontrei isto depois comprei estes leggings de Natal eles têm lá vários leggings de Natal eu achei super giras quase combina com a minha camisela esta daqui tem este padrão de camisela de Natal não é? tem as caninhas de menta de Natal tem presentes diz ho 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 e elas são leggings elas são super quentinhas elas são de malha são super super quentinhas é o que eu tenho usado estes dias todos aqui por casa elas dão para usar na rua eu acho mas eu costumo usá-las mais por casa acho que elas são demasiado demasiado para usar na rua depois comprei as leggings eu já vos digo quanto é que custaram que eu comprei outras e estas já não têm etiqueta depois comprei esta camisola aqui ela é quase uma camisola de esporte é assim muito tem aquele tecido assim mesmo de desporto só que ela é de Natal e tem montes de neve e diz oh dear eu achei que ela era super giro assim bastante casual assim para o dia a dia eu adoro ser natalícia sempre mas as minhas amigas criticam-me dizem porque é que tu andas de camisolas de Natal sem ser no dia de Natal e eu fico triste não é gente porque eu na verdade eu gosto de usar camisolas de Natal então eu comprei este que eu acho um bocadinho mais discreto e ela custou 8€ depois comprei aquelas que vão ser minhas meias preferidas deste mês sem dúvida que são estas meias voltinhas não é que elas têm até o anti-derrapante por baixo e elas têm estes pompons são super giras e gente elas são tão quentinhas portanto tão quentinhas tão quentinhas eu espero que estes dias frios o meu mais desejo é chegar a casa e enfiar estas meias e viver dentro destas meias e daquelas leggings para sempre comprei a minha camisola de Natal deste ano que é tão linda gente e tem guisos já ouvem e ela é assim diz Merry Christmas e tem dois duas botinhas de elf e tem guisos e pompons e eu achei que ela era tão linda gente e a Primark tem imensas camisolas de Natal é lá que eu compro quase todas esta aqui por acaso é da H&M mas a maior parte e ela custou 18€ acho que ela é tão gira porque ela tem estas lantes de bolas todas pompons guisinhos o que é que nós podemos querer mais numa camisola de Natal certo? depois comprei outras leggings como aquelas só que estas têm bonequinhos de gengibro e então o preço das leggings é de 12€ ok elas são tão massinhas depois comprei mais um par daquelas meias iguais às outras só que nesta cor super gira e super fofinha as meias custam 4€ e meio e elas são super quentinhas gente super quentinhas se vocês forem friorentes como eu nos pés comprem estas meias vocês não se vão arrepender e por fim comprei umas meias calças que são tipo de morrer que são cheias de cristais estão a ver isto são mesmo cristais não são brilhantes são mesmo os cristais só Deus sabe quando é que eu vou usar isto mas eu vou pensar e vou descobrir elas custaram 7€ mas elas têm estes cristais todos por isso valem a pena acho as lindas sabem elas fazem aquele filme Sucker Punch que eu adoro este filme e ela tem lá numa parte umas veias que não tem nada a ver com estas mas ela tem umas meias logo no fim é no fim mesmo ela tem umas meias cheias cheias de brilhantes e de cristais e eu acho as coisas tão lindas então eu vivo obcecada por estas meias então comprei estas porque eu achei que elas eram minimamente remuniscentes dessas meias aí e estas aqui não e as é que estas aqui têm glitter mas acho que não acho que era de estarem pousadas aqui e pronto bonis estas foram as minhas coisinhas o meu rol da Primark espero que vocês tenham gostado eu até pensei que o vídeo fosse ser muito maior mas eu acho que como despachei bem eu estou a ficar boa nisto de falar rápido nos vídeos e não perder em discursos eu não sei o que vocês gostam mais gostam mais de vídeos longos ou mais curtinhos eu acho que as pessoas gostam mais deles curtinhos mas de qualquer das formas obrigada por assistirem obrigada por terem pedido para eu fazer este haul e não se esqueçam de subscrever o tamanho do do ar em todas as suas redes sociais no facebook no instagram no youtube e no blog que está muito muito parado e nos vemos no próximo vídeo e vai ser um beijinho enorme tchau tchau